Carnaval 2017, me chama que eu vou E o Instituto Federal de Pernambuco, vamos meu povo Esse ano eu caio na folia, folia Até amanhecer o dia ao dia Me chama que eu vou Brincar um carnaval pro meu amor Esse ano eu caio na folia, folia Até amanhecer o dia ao dia Me chama que eu vou Brincar um carnaval pro meu amor Essa turma é mesmo de lascar Não tem ressaca e só gosta de tomar Com a cervejinha nunca faz mal Brincar de camisinha tão legal É nesse vai e vem, oi é nesse vai e vai Me chama que eu vou tá bom demais É nesse vai e vem, é nesse vai e vai Me chama que eu vou tá bom demais É nesse vai e vem, oi é nesse vai e vai Me chama que eu vou tá bom demais É nesse vai e vem, é nesse vai e vai Me chama que eu vou tá bom demais Esse ano eu caio na folia, folia Até amanhecer um dia ao dia Me chamar que eu vou Brincar um carnaval pro meu amor Esse ano eu caio na folia, folia Até amanhecer um dia ao dia Me chamar que eu vou Brincar um carnaval pro meu amor Essa turma é mesmo de lascar Não tem ressaca e só gosta de tomar Com a cervejinha nunca faz mal Brincar de camisinha tão legal É Nespaipem, oi, é Nespaipem, vai Me chama que eu vou tá bom demais É Nespaipem, é Nespaipem, vai Me chama que eu vou tá bom demais É Nespaipem, oi, é Nespaipem, vai Me chama que eu vou tá bom demais É Nespaipem, é Nespaipem, vai Me chama que eu vou tá bom demais Oh, oh, oh